Fala galera, tá começando mais um vídeo. Bom, o inscrito me mandou aí uma sugestão que eu achei bastante legal. Gerson, te desafio a quebrar um ovo na cabeça das pessoas, jogar farinha e falar feliz aniversário, depois dizer que foi um engano. Bom, eu pensei muito antes de fazer esse desafio, porque eu ia estar melando pessoas. Como eu tô aqui com a minha farinha de trigo, como eu também vou jogar ovo nas pessoas, eu resolvi vir aqui na praia, onde eu vou pegar as pessoas que tiverem com roupa de banho. Assim, eu não vou estar prejudicando ninguém que vai fazer alguma coisa, que vai trabalhar, enfim. Pra as pessoas aí que vêm reclamar porque eu tô melando até a galera e tal, eu vim fazer aqui na praia por isso. Porque as pessoas que estão com roupa de banho, estão de sunga, daí fica mais fácil pra gente melar a galera. É isso, se gostou do desafio, deixa o likezinho aqui embaixo pra fortalecer o canal. Já tô com o meu chapéuzinho aqui, ó, de feliz aniversário. Vamos ver se eu vou apanhar nessa pegadinha. Vamos ver como vai ser a reação da galera depois que eu comentei esse engano. Então é isso, acompanho esse vídeo até o final. Tamo junto. Se liga, tomara que eu não apanhe. Parabéns pra... Eita... Eu pensei que era... Tá maluca, meu irmão. Desculpa. Não, eu pensei que era Rodrigo. Ih, Rodrigo o quê, meu irmão? Não é Rodrigo não? Tá maluco, velho. Caramba. Caramba, desculpa. Que coisa, meu irmão? Desculpa, eu pensei que fosse Rodrigo. Meu irmão, tá maluco, velho. E Costa parecia Rodrigo. Eu queria fazer uma surpresa pra ele. E agora, meu irmão? É hoje o aniversário dele. Meu irmão, tá de brincadeira, meu irmão. Caramba, foi mal, desculpa. Não, me perdoa. Meu irmão, tu me emocionou, velho. Pô, foi mal mesmo, de verdade. Que coisa de brincadeira, vai ficar nessa aí. Não, foi mal, desculpa, pô, desculpa. Eu pensei que fosse Rodrigo. Que Rodrigo o quê, meu irmão? Mas tu de Costa parecia o de coelho. Porra, meu irmão, moçando lá, meu irmão. Rodrigo é meu amigo, tá ligado? Ele tá fazendo aniversário hoje. Que Rodrigo o quê, meu irmão? Aí eu queria fazer uma surpresa pra ele. Eu jurei que fosse Rodrigo. Que Rodrigo, não, meu irmão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai na fé, meu irmão. Vai, vai na fé. Vamo dar uma desculpa. Vai, 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 vai se embora. Vai, vai. Foi mal, foi mal, vim, velho. Vai, vai, vai. Foi minha intenção, não, velho. Que faltinho, velho. Que na praia, velho. Tá doido. Parabéns! 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 Eu pensei que fosse Mateus! Que hoje é aniversário dele! O que que tá acontecendo? O que que é isso? Hoje é aniversário do meu amigo Mateus! Ele gosta, atua assim magrinho, franzinho, bem maguinho! Aí eu pensei que fosse ele, aí eu queria fazer uma surpresa pra ele, tá ligado? Ei, ei, não, pera aí, pera aí, pera aí! Não, desculpa, desculpa! Eu pensei que fosse Mateus, pô! Tá, vale! Boa! Ei, valeu pra eles! Parabéns pra Rodrigo! Ei, meu irmão, o que é isso, meu irmão? Rodrigo? O que é isso, meu irmão? Oxi, meu irmão, eu pensei que fosse Rodrigo! Não, não, pera aí! Porque meu amigo Rodrigo tá fazendo aniversário hoje! E tu de costa aí, esse cabelo pintado, é igualzinho a ele, véi! Tá doida! Meu irmão! E aí, meu irmão, pode mesmo! Ó, vamos fazer assim, eu fijo que tu é Rodrigo, porque eu te melei, tá ligado? Eu vou bater palmas pra tu! Parabéns! Finge que é Rodrigo! Aí tu me agradece, tá ligado? Só pra tu não ficar melado, né? Parabéns pra Rodrigo! Finge que é Rodrigo! Parabéns, parabéns! Porra, valeu! Tá fazendo quantos anos? Eu? Dezenove! Dezenove, né pai? Parabéns! Muitos anos de vida aí pra vocês, viu? E agora? Porra, agora tu se lava e fica tudo tranquilo! Lavar e tomar banho de novo! De novo, né pai? Tu gosta de tomar banho, né? Gosto! Então... Foi mal, desculpa aí, véi! Eu pensei que fosse Rodrigo, de verdade mesmo, véi! Nenhum, né? Porra, valeu! Tu me desculpa? Desculpa mesmo? Valeu, desculpa a situação, véi! De nada! Porra, valeu! Hey! BenaneSON! Hayum, Buah! Getra! o o alô bruno em tenta bruno eita parabéns eita eu cantar para eita para ele não e também o do celular foi não preparando é porque eu não preencalma calma calma eu pensei eu pensei que fosse bruno tá ligado foi bom bruno 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 é meu amigo ele está completando hoje aí tipo tu tava aceitado eu queria fazer uma surpresa para ele caramba desculpa velho limpar o que é que passa água né que eu tinha que eu te alise para limpar é mas desculpa mesmo não 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 pô tu tá melando todinho aí no vento aqui ó mas valeu não não foi mal desculpa mas tá perdoado não mas tá perdoado eu pensei que fosse meu amigo quando foi para o maldade não foi mal desculpa mesmo parabéns pra joãozinho eita o que foi isso o que é acontecendo você melando todinho eita não 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 calma pô calma eu pensei que era joão joãozinho não 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 peraí eu pensei que fosse joãozinho pô joãozinho que joãozinho é meu amigo ele está fazendo aniversário hoje aí tudo em costa eu pensei que fosse ele mas tipo ele virou de frente aí eu vi que era outro tá ligado nada aqui eu mando a atleta zanata é eu pensei que fosse joãozinho pô bem baixinho assim tatuagem que tem a mesma tatuagem banho eu pensei que fosse joãozinho cara é parece muito com joãozinho velho agora joãozinho homossexual tá ligado não 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 mas eu pensei que fosse joãozinho tá ligado tu não é joãozinho não é meu nome é flávio zé a a a a a porra o nome dele é joãozinho flávio tá ali joão flávio Mas tem certeza que tu não é Joãozinho? Hoje quer tirar meu irmão, meu nome é Flávio Zé, vou documentar. Mostra o documento, mostra, eu vou bater palma pra ele porque eu acho que é ele. Parabéns pra Joãozinho, nessa da... Não é tu não, não, peraí, 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 eu pensei que fosse, não, não, calma, calma, eu pensei que fosse Joãozinho, pô. Joãozinho o que? Não, não, eu pensei que fosse Joãozinho, pô, não, não, relaxa, pô, eu pensei que fosse Joãozinho, pô. Hoje foi mal, véi, eu tô ligado que tu é Joãozinho, eu tô ligado que tu é Joãozinho, né? Eu tô ligado. A gente tá gravando um negócio ali, pô. Eu faço pegadinha, pô, a gente tá ali atrás da árvore ali, pô. Não, não, ele que tá gravando a maior câmera, pô. Nada disso foi verdade não, foi tudo mentira, tá ligado? Tipo, a galera me manda desafio. Aí o desafio foi esse, eu jogar. Desculpa a brincadeira mesmo, pô. Vai com Deus, vai. Vai com Deus, vai. Valeu, desculpa a brincadeira, pô. Próxima semana eu boto lá. Valeu, pô. E aí, pô, a gente tá gravando ali uma pegadinha, olha ali, ó. Ah, tá que desculpa. Desculpa aí, véi. Foi mal. Tu acompanha a pegadinha de YouTube, hein? Eu conheço, meu irmão. Pegadinha de YouTube tu acompanha? Eu tô perseguindo a gente dessa vez. É não, é não, eu me enganei, eu me enganei. Não, mano. Verdade, verdade, valeu mesmo. Se quiser vai lá no canal, a gente tá lá, beleza? Beleza. Valeu, valeu, mano. Valeu, valeu, mano. Valeu, valeu, mano. Ei, boa noite, ei, ei, ei. Ó, a gente tá gravando uma pegadinha pra internet, tá ligado? É de boa? Tá gravando ali, ó. Caramba, eu... Ei, pai. Ei, a gente tá gravando uma pegadinha ali, pô. A câmera lá, lá embaixo ali, ó. Pegadinha pro YouTube ali, ó. Pô, é bom que tu tá com roupa de praia, né, véi? Pô, foi mal brincadeira aí pra você, vai. A gente tá gravando, pô, uma pegadinha. Tu vai dar em mim não, não, relaxa ali. Não, relaxa ali. Olha ali, o cara lá embaixo ali, ó. Gravando ali, ó. Ei, mas foi mal de culpa, brincadeira, mano. É de boa colocar lá no YouTube? É de boa, né, mano. Eu tenho o canal, tá ligado? A galera me manda sugestão. Aí como tu tá com roupa de praia e tal, aí eu, pô, vou fazer com ele. Quase que tu me batia, né? Tá vendo? Se virar de culpa não, não tá aí, meu irmão. Pô, não, mas foi mal. Dá uma lavada lá, pô. Dá uma lavada ali. Melhor até o celular, não foi? Mas de boa. Vou colocar lá, beleza? Desculpa a brincadeira, mas vamo junto aí, valeu.